O que realmente ganhava o Atlético foi aqui dentro, saímos perdendo, e o grupo todo já tem parabéns, porque aqui eles se seguem no time, ficaram ali torcendo, vibrando, ajudando, sombrem aqui atuar, e isso mostra que é um grupo muito profissional, para entender, no momento do Atlético, quando a gente tem passas com dança, então estou muito feliz nesse momento também, porque entramos em jogo de ervar, quando é o final de início de sair. Roberto, nessa composição prática que você optou no jogo de hoje, com o Pablo, o Militão, o Marlon, o Pablo ficou um pouco mais encarregado do passe, não sei se você também concorda com essa avaliação, era isso mesmo que você queria, ou o Militão talvez se tenha vindo mais jogado, até quando ele teve um bom passe, era isso que você tinha planejado, ou os jogadores ali no campo que deram uma misturada, não sei se você queria balórios no jogo? Não, nós treinamos isso aí, há duas semanas atrás, quando eu tirei o Jonathan, inclusive, que é o primeiro volante, teve muita marcação, mas um pouco mais de enjogos no campo que tem, ou mais vocês conhecem mais ainda, e o Pablo não estava fazendo para merecer que nós treinamos uma estreia, e às vezes, dentro de casa, a pressão é maior, porque o empate já perde a confiança, a torcida não perdeu uma, é assim o futebol, e treinamos, e hoje eu tentei para colocar, porque eles não foram uma invenção e se foram treinados. A avalia do Balco, que tem um bom passe, esquerda e direita, o Militão é mais canhoto, sabe chegar, sabe virar jogo, e o Mario é um jogador que, além de marcar como o primeiro hoje, ele sai para o jogo e tem um bom passe, então o nosso meio de campo, com os três, e o Aranato, supormento, nós conseguimos preencher, da maneira que trabalhamos, só que infelizmente, tomamos um bom bom, porque aí tivemos que correr atrás, tanto mais espaço. O Atlético, o Atlético teve chance, talvez, de fazer até o segundo, nós ficamos mais dispostos, mas, da maneira que aconteceu a virada, eu acho que o atacou o Atlético. Você estava mais preocupado com o Atlético? Nós temos um plano de um bom para o Atlético da Série B, quando eles estão todos à disposição, eu sempre falo isso na região preta, quando você pensa, que dentro do Júlio César, Bruno José, Ronald, são três atacantes de lado, então nós perdemos muito por isso, em termos de opções. Com o plantel adequado, nós temos, sim, um plantel, um plantel à disposição de eu colocar para jogar ou começar a opção, eu tenho, sim, um plantel que pode brilhar para o acesso, até pelo campeonato que está oferecendo isso. É um campeonato que, o ano passado, o Fortaleza disparou, o CSA chegou bem, e esse ano é um campeonato, você ganha o jogo ou tu entra, você perde o jogo ou desce. Então, o equilíbrio da Série B vai até o final e tem que ter o plantel. Então, nós estamos conversando sobre isso, com a diretoria. A respeito do Luiz, no 2 a 1, graças do Enam, por ter feito os gols e um bom jogo, o campeonato, porque sabíamos que o Atlético ia começar a jogar mal na área pela nossa porta, uma cação nas linhas. E o Luiz entrou para fazer essa opção de tirar essas bolas de cabeça e foi bem, conseguimos uma vitória que nos daria a condição de ficar no T4 hoje. Cabalo, na saída, eu questionei o militão. O que significou aquele abraço? O jogador de Luiz Berman, que é assim que o árbitro atentou o jogo. Ele disse que foi para provar que o Cabalo é um outro ser andante. Para você, o que significou aquele? Muito bom, porque eu cobro muito deles no intervalo. Às vezes a gente sai do Levinho em termos de cobrança, porque, até no setembro, certas jogadas, você tem que não dar uma velocidade máxima que tu tem para trás e você troca. Então, eu sei que eu sou muito chato com eles, mas eu sempre digo ao Cómico que eu sei que você tem que ter mais para dar. E aí, na cobrança, nós tivemos o intervalo do jogo, eles se superaram e aí, que eu digo sempre, como a palavra merecida estava bem. E lutaram, não desistiram. Tivemos ainda a alta e baixa no começo do segundo tempo, mais ou menos de Valente. O palco militão com o duro, inclusive, foi para o final, porque sabia que podia ajudar o nosso grupo, assim como todos. Então, também parabéns a todos os jogadores que vieram para cá, que é questão, e fizemos o nosso papo e além já vai fazer uma coisa, que vocês virem. E aí, por um tempo que havia trabalhado, mas...